É pintado Tommy, Tommy, é pintado Tommy É pintado Tommy, Tommy, é pintado Tommy É pintado Tommy, Tommy, é pintado Tommy É pintada Tommy, Tommy, é pintado Tommy É pintado Tommy, Tommy, é pintado Tommy É eu, mãe É eu O que é que esse cara de rapariga tá fazendo aqui? Salve, salve, galera do Tommy Olha só quem tá aqui, é large, porra Tô de volta, fazendo um bragzinho aí pra vocês Não é o cara mais aparecendo por aqui Olha, os caras da Bahia, família, foi no exercício aí Esses carinhas malucos meus, né, rapaz? Achei para a Bahia, gente Já cansou, foi, pai? Bota aí pra fazer aí pra você ver Ah, porra, esse exercício é assim, rapaz? Como é cantiota, família? Que cantiota, família? É assim, porra Vai lá, cara, vai É assim, família Vai na visão, família Assim desse jeito aí você quer estragar e botar a Bahia Sai, sai Hoje é sábado, eu já levei pela praia Tem uns caba aqui jogando futebol, e aí, homens, bom dia, pai Olha os caba do futebol aí, ó Você joga aí, pai? Amorão Pode pegar dupla? Pode o quê? Pega dupla É postado, é ping pong, é postado Família, esse caba aqui me aportou 10 reais no Pix Bora, agora... Vou desafiar Agora se perder, me paga essa porra Poxa, quer aumentar? Não, não, eu quero também só a gente Você tá ligado como é o ping pong, velho? Não, vai jogar aí Oi, irmão, tá ligado como é que é? O cara sabe, rapaz Dá um kick lá, quando bater no chão você joga pra sábio, rapaz É um toque só, só um toque Bateu, valeu Tem que pingar, ela pinga Isso Não, não, não Velocidade com o Maurício Vai voltar a bola iraniana É fata brasileira Maurício Bruninho Preparou pro Alves Para fora, não tocou Então é ponto brasileiro É no desvio No saco pra fechar o sete para o Brasil Mas o Fluminense É ponto do Brasil, 12 a 5 No canel No canel No canelo No canelo No canelo Sabe sacando, Serginho botou para o alto, Bruninho preparou, Lucão, Lucão e é ponto Brasileiro! Aí tem um milhão de seguidores! Um milhão tem aí! Família, Lorde perdeu no futebol, rapaz! Também só podia dar um toque na porra da bola! Tu viu Lorde jogando, pai? Eu vi, você não é ruim não, joga certo! Eu sou ruim nem tanto, tá ligado? Sei dar uns chapas, mas também os caras só apoiaram a dar de primeira porra! É foda, rapaz! Tem que matar no peito e chutar essa porra, rapaz! Aí, família! Ponte Beach Devassa! Os caras do futebol aí que deixam Lorde dar uma brincada aí, ó! Valeu? Tamo junto aí, pode seguir no Instagram aí! Não! Família, você que gostou do vídeo aí! Tamo junto aí essa porra aí, ó! Lorde jogando futebol! Perdi! Mas nem perdi e nem ganhei! Apenas! Não fui o vencedor! Mas fica pra próxima aí! Os cavalos, gente boa pra porra, reconhecer lá e tal! Aí ficou mais fácil! Aí jogamos futebolzinho! Agora é isso! Tô suado! Vou tomar um banhozinho ali agora essa porra! Vai de piscina! Ou de água! Pera aí! Que eu também não sou besta de tomar banho de chuveiro! Pra depois ter que tomar tudo de noite, né? Sou besta! Então é isso! Tamo junto! Se inscreva no canal, deixa o like! Já foi! Tô comenta de tomar banho!